Música O planejamento financeiro é algo que precisa ser desenvolvido ao longo da vida e precisa de disciplina, motivação e atitude. A Cressol possui programas que motivam a prática de uma educação financeira e um dos exemplos disso é o programa de agentes de crédito. Nós vamos conhecer uma experiência que aconteceu num encontro de aula de educação financeira no município de Ouro, no estado de Santa Catarina. Música Nós trabalhamos esse assunto da educação financeira com os nossos agentes. São pessoas que desempenham uma liderança junto aos nossos cooperados. Então julgamos bastante importante trazer esse assunto à tona para eles justamente para que nós possamos criar essa cultura de acúmulo de riquezas, de poupar e investir. As diferenças principalmente nós trouxemos hoje, a diferença em investir numa caderneta de poupança, num fundo de renda fixa, num RDC da Cressol e outros papéis de renda fixa ou até mesmo de renda variável disponíveis no mercado financeiro. A gente trabalha, passa talvez o dia inteiro trabalhando e não consiga pensar como que vai aplicar o dinheiro, investir, de que forma vai buscar esse recurso, qual que é a melhor forma de aplicação, de poupança. O que mais me chamou a atenção foi, no caso do investimento, saber o melhor para se investir. No caso, hoje seria a aplicação. E um quesito que me chamou bastante a atenção é você ter um fundo de emergência lá, para quando, por eventualidade, acontecer alguma emergência, você ter o fundo lá garantido. Cressol hoje é uma cooperativa completa, sim, eu posso dizer, ela traz muitos benefícios associados. A ideia, então, do grupo da gente é tornar eles nossas lideranças comunitárias, cooperativistas. É o elo de ligação entre a cooperativa e a comunidade também. E a gente vê neles uma grande forma, como pessoas que nos ajudam a formar outras pessoas também. É levar o nome da Cressol para a comunidade, eles como os nossos representantes, como as nossas lideranças. E o objetivo de hoje foi trazer para essa formação de líderes a discussão sobre educação financeira. A importância do seu dinheiro, a importância da economia, da gente estar atualizado quanto ao mercado financeiro. E essas discussões são aquelas que, no dia a dia, impactam na nossa economia, impactam no nosso orçamento familiar. A Cressol é parceira do Banco Central e está junto na Semana de Educação Financeira, que acontece de 8 a 14 de maio. E eu convido a você para participar juntamente conosco de diversas ações, compartilhando e disseminando ações que ajudam a promover o conhecimento através da educação financeira. E aí E aí E aí E aí E aí